E aí, beleza? Eu sou o Velber Nesto aqui para trazer mais um episódio da nossa série especial de férias, uma ficha por dia, desta vez com o grande clássico do jogo de pistola, Time Crisis, produzido pela Nanko em 1995, nesta época que a Nanko estava competindo de pau a pau com a SEGA para ver quem queria fazer os arcades mais da hora, usando gráficos tridimensionais. A SEGA tinha lá o seu Virtua Copy, que, para falar bem a verdade, foi a máquina que eu mais vi naquela época, pelo menos na minha região. Tinha mais Virtua Copy do que Time Crisis. Só que Time Crisis também fez muito sucesso, não só nos arcades, como também nos consoles caseiros para os mais bem abastados, que além de ter um console de última geração para a época, também tinha grana para comprar uma pistolinha para ele. Jogos de pistola são antigos pra caramba no videogame e vêm lá do Odyssey, para vocês terem uma ideia. Lá no Odyssey já tinha jogos usando esta tecnologia. E até hoje estão saindo jogos novos usando este recurso. Então Time Crisis está mais ou menos no meio do caminho desta jornada dos jogos de pistola, quando eles deixaram de ser 2D para ser 3D. Mas enfim, vamos lá dar uma olhada no jogo, colocar aqui um monte de ficha que é o meu setup que está configurado para vocês terem uma ideia, né? Ele opera com 3 fichas, com 3 moedas. Normalmente jogos de pistola eram mais caros mesmo. Mas tá aí então, gráfico muito bom para a época, né? 95 tava com uma qualidade bem bacana, apesar que aí a gente tá emulado, né? Ele dá uma caprichadinha a mais aí no visual, dá uma aliviada no serrilhado e tudo mais. Só que na máquina devia ser um jogo bem bonito também. Aí! Filha-o! 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 Vamos ficar sem tempo, muito rápido. Então, além de ter que lidar com a bandidagem, a gente tem que fazer isso meio rápido. É uma coisa diferente de outros jogos de shooter, de pistola, que eram chamados Rail Shooter, né? Que a tela ia andando sozinha e iam aparecendo os inimigos na frente. Então, a gente era mais reflexo mesmo para conseguir matar os inimigos a tempo, né? Rapidinho quando eles apareciam. Esse daqui é uma forma um pouco menos Papa Ficha, né? Porque depende mais da tua habilidade e da tua estratégia. Mas, mesmo assim, precisa de bastante habilidade para conseguir vencer. Vamos lá se concentrar no jogo agora que a gente... Caramba, levei uma na cabeça ali, hein? Será que pega o outro? Danger, danger! 39, Bitают, smile! Barra! Ação! , ação! Ação! Um tiro bem na cara ali. Ação! Olha o tanto de gente. Fui pro saco. No more lives. Isso daí. Vamos continuar? Vamos continuar uma. Ação! 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 Recoce! Ação! 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 Reload! Reload! Ação! 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 Estou jogando usando o mouse, não a pistola. Fica uma jogabilidade bem diferente. Perfeito! Isso aqui é para atirar? Era para atirar sim. Ação! Ação! Reload! Ação! 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 Peguei o toque! батuleta! Acabou meu tempo... Isso daí. Fico sem vida. Imagina, Gerda. Está todo demais! Está. Só nessa partida aqui... 3 fichas... Cada credinho... Cada jogada... Por cima não dura nada! Piura. Excelente! Vá! 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 Oh, não! Ação! Reload! Vá! 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 Vai fora, boberinho! Vá embora. Ah, da hora. Olha só que épico a tela de encerramento. Está terminada. A garota está na topo da torre. Ela deve estar morta até agora. Ação! 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 Reload! Ação! Ação! Reload! 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 Ação! 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 Reload! 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 Ação! Muito incidível! Estava o crédito para vocês. Eu morri aqui. Quando eu não crédito, eu acabei de perder o meu. Como eram os esquemas para vocês? Eu lembro que no fliperama que tinha na minha região, era no centro da cidade, só que tinha esses mais caprichados, pistolas e tudo mais. Eram duas fichas, se não me engano, cada partida. Não era coisa barata, não. Agora vim em novo da terra. Já 못 guerra ideia. Chegava bem a ilet块. É muito ruim da terra. Ele a encher aner pega os movimentos. Lançar. Ação! 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 E agora eu fico no aguardo aí nos comentários, não esquece também de clicar no gostei, compartilhar o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!